Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei com que hora você vai ver esse vídeo, mas eu quero começar um vídeo hoje um pouco diferente. Eu gostaria de falar com vocês sobre os animais. Tem pessoas que pegam os animais, vamos supor, ela adota um cachorro ou ela compra e ela fica com ele por um tempo, depois o cachorro está rasgando lixo, o cachorro está fazendo xixi no pneu do carro, no portão, e o que a pessoa faz? Pega eu, o cachorrinho, depois de tanto tempo de carinho e amor, porque saiba que o cachorro te ama de verdade, o cachorrinho, o gato, ele te ama de verdade, ele não quer nada em troca, apenas seu amor. E aí você vai um belo dia, leva ele num passeio e larga ele num lugar. Você imagina o sofrimento desse animal deixado nas ruas ou em algum lugar, o sofrimento dele, a tristeza que ele vai passar, né? Então, eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. Quando a gente vai adotar, comprar ou pegar um bichinho, você tem que pegar porque você ama. Eu quero que você me entenda, não é lição de moral, pegue o bichinho, se você o ama, ama animais. Porque tem aquelas pessoas que até já falaram ali no canal, ah não, cacau de novo? Então, a pessoa não gosta, essa pessoa não deve pegar um bichinho para criar. Espera aí, filha, que eu estou contando a história e você está me mordendo. Não faça essas coisas que isso é feio. Então, é isso que eu falo. Você sabe quanto trabalho dá um animal? Ele dá muito amor, mas ele dá trabalho, ele faz xixi, ele faz o número um, ele faz o número dois. Enquanto eles são bebês, eles não têm noção onde eles vão fazer, eles fazem em qualquer lugar. Se você deixar o seu chinelo, a cacau vai comer. Se você deixar a toa, ela já comeu, ela já partiu. Um chinelo meio novinho, só que eu troquei as correias. E ela vai comer o que ela achar pela frente. Ela está molando os dentinhos, está crescendo. Então, não adianta você pegar um animalzinho e falar, agora você vai apanhar porque você fez isso. Eles não sabem, gente. Eles não têm noção. Eles não têm noção do que eles fazem. E depois, com o tempo, vocês lembram do meu cachorro? Quem vem assistindo o meu canal, eu tinha um cachorro chamado Pingo. O Pingo, ele era um lorde. Ele era super educado. Ele se criou aqui, dormindo na cama comigo. Pingo nunca fez xixi na minha cama. Mas você quer saber? Pingo fazia xixi no fogão. No fogão que eu tinha. E ele, e tinha. E ele acabou com o meu fogão, gente. Virou assim um negócio tudo enferrujado do lado. E eu comecei a educar o Pingo, deixando ele dormir no banheiro. Ele dormia comigo. Mas aí eu comecei deixando ele dormir lá no banheiro. Talvez isso sirva pra você, pro seu cãozinho aí, né? Essa raça Pingo, eles marcam muito o território. E aí, ele viu que aquilo tinha sido um castigo. Vamos supor, um... É um castiguinho, né? Que ele tinha levado. Ele não fez xixi mais no fogão. É tanto que a gente comprou o fogão novo, esse fogão aí, que já tem uns cinco anos. E ele não fez mais. Ele simplesmente chamava. Ele chamava a Ivoneide e ele chamava o Jorge. Pra levar ele lá embaixo, pra ele fazer o pipi, né? E o totôzinho dele. E a Cacau, não. A Cacau, ela tem a fralda de fazer o xixi. Mas menina, de vez em quando, ela esquece. Escorrega, né? E ela escorrega e ela vai no tapete da sala. Ela faz lá. E a Ivoneide, Cacau, minha filha! Não é aí! Então, é isso que eu tô falando. Não pede o cachorrinho, porque o seu vizinho tem um cachorrinho bonitinho. E você acha bonitinho? Eles não são de pelúcia. Eles são animais. Eles são um bichinho que faz toda a necessidade. E também precisa do seu carinho, do seu amor, do seu cuidado. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Você tem alguma coisa pra falar, Manu? Um break que eu ia falar. Eu tenho um cachorro que era pequeno, que nem a Cacau. E mordia também. Ah, ele mordia também? Ele mordia. Será que a gente doía tanto quanto dói agora, né? Daí ele foi crescendo e crescendo e crescendo. E acabou ficando maior do que eu. Nossa! Ai! A Manuela tem um cachorro, né? Que é o Batman. É um baita de um cachorrão. Ah, e eu também tenho um gato, que é o Bob, que não sai pra nada de casa. É, o Bob, ele virou um bicho preguiça. Ele não sai pra lugar nenhum. Também ele está bem fofão. Bem, né? Mas é lindo, né? Lindo, lindo, lindo. E a Cacau, ela já abriu o pacote. Quem foi que mandou? Você abriu o pacote. Ela abriu, ela tirou a fita, gente. Então, eu quero mostrar... Ela adiantou o processo, né? Um presente, gente, que eu ganhei da Ana Cláudia. Gente, a minha amiga chama Ana Cleide. Perdão, Ana Cleide. Se não fosse assim, não ia ser a bisa. Ela já vem me acompanhando há muito tempo, né? O nosso canal e ela gosta. Não sabia e ela pediu meu WhatsApp tem poucos dias. E ela falou, a gente conversando, ela falou que ela também frequentava a feira de Inhapi. Legal, né? Ela mora aqui há muitos anos, em São Paulo. Ela mora em Itaquera. E ela perguntou onde o Jorge fazia imodiális. Porque ela queria levar uma lembrancinha pra mim e também pra Liliane, minha filha. Ai, filha, por favor, não muda, não. E aí, o Jorge acabou de chegar e trouxe essas coisas, gente, que a Ana Cleide mandou. Eu vou abrir com vocês aqui. Peraí. Cacau, ela tá muito apressada. Ela quer demais ver. Deixa eu ver isso aqui de quem é. Pera, filha. A Lili ganhou pano de prato, gente. Tá aqui o nome dela, Lili, né? Ela ganhou pano de prato. Eu não vou abrir os panos de prato dela um por um. Mas vocês estão vendo aqui que ela ganhou. Porque a Lili não tem mais o canal. Bom, ela tem o canal, gente. Mas ela não quer. Ela não quer de jeito nenhum gravar mais. Ela diz que isso não... O YouTube não é pra ela. Que ela não quer ter ofensa de ninguém, nem sabe? Essas coisas. Ela não quer, né? Então, eu vou deixar o saquinho do presente dela. Quietinho. Cacau, a Lili vai pegar você e conversar. Sentar no banquinho. Porque você tá fazendo uma bagunça. Desamarra aqui o da mãe. Ó aqui, ó. Ei, desamarra esse. Esse aqui, ó. Isso, desamarra aí. Esse é meu. Pode desamarrar. Já que você desamarrou o da Lili, né? Ninguém mandou você fazer isso. Pronto, pronto, pronto. Pega a tira pra você. Vamos fazer o seguinte. Fica com esse. Isso. Gente, Jorge. Ela foi lá na Barra Funda encontrar com o Jorge. Olha, gente. Tipo uma toalhinha. É, tipo uma toalhinha, né? É bom pra ele, pra secar o suor, pra pôr alguma coisa, né? Quando ele chegar no canto que ele lavar a mão. Você conseguiu fechar, Manu, de volta? Sim. Se ela deixar, né? Pega o meu óculos ali, Manu, fazendo favor. Gente, olha aqui de pecinho, ó. Queridona, né? Ó, queridona Ivoneide. É assim que ela fala com a gente. Simples, com amor. Beijos. Ana Cleide. Obrigada, Ana Cleide, pelo carinho. Pode abrir. Pode abrir, com certeza. Gente, esse carinho não tem preço, né, Bisa? Não. Não tem. Dia de chuva, né? Ai, bonita, olha. Dia de chuva. São duas toalhinhas pra você também. Que lindas. Lindas, né? Muito obrigada de coração. Eu acho que é ela que faz, viu, gente? É a Ana Cleide que pinta, que faz essas coisas. Minha filha, pare com isso. É uma toalhinha também, eu vou abrir a minha. Mas eu acredito que é igual as outras, né? Ô, gente. Trabalho muito lindo, né? Que coisa mais linda. Show de bola. Muito lindo, né? Tcharam! Olha o que a Bisa ganhou. Do cenário, né, Bisa? Vamos ver prato novo pro cenário. Nossa, Ana Cleide. Ô, minha filha, esse carinho não tem preço. Hoje eu ganhei, sabe? Foi como se eu tivesse ganhado um abraço bem apertado de você. Que coisa mais linda, meu Deus. Gente do céu. Olha. Que lindo. O trabalho dela é muito... E ela disse assim pra mim. Bisa, não vai reparar, porque meu trabalho é simples. Que simples, é maravilhoso. Simples, minha filha. São lindos. Mãos abençoadas. Lindos, lindos. Vamos abrir tudo, porque esse é meu. É meu. Aqui, ó. Cocos, né? Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar esses pra usar. Natal, ano novo. Né? Na semana do Natal, tá trocando o cenário lá. Eu não sei se a Ana Cleide tem Instagram, tem alguma coisa, né? Eu vou perguntar pra ela. É verdade. Olha aqui, gente. Se alguém quiser, né? Olha, gente. Que coisa mais linda. Cada pano de prato lindo. Acho que tem mais um aqui. Minha filha, espere um pouco. Peraí. Peraí. Cacau quer ajudar. Olha, Ana Cleide. Cacau querendo ajudar a abrir o pacote, minha filha. Eita, Jesus Cristo. Menina, pare com isso. Peraí. Oi, Ivoneide. Paninhos pra colocar, tipo micro-ondas. Isso, muito lindo. Oh, meu Deus. Que coisa mais fofa. Peraí, Cacau. Eu quero ver ainda. Ela quer abrir. Oh, meu Deus. Tem esse outro. Olha. Nossa, show. Muito lindo. Muito lindo. Acho que aqui tem mais dois, né? Ah, são todos joguinhos, Ivoneide. Ó. Tá vendo? Sem palavras, né, Bisa? Lindo. Pra pôr num armário, gente. No balcão. Pra pôr em tudo. Olha. Esse aqui é do balcão, Ivoneide. Lindo. A gente vai trocar, né? Meu Deus do céu. Olha, Ana Cleide. Eu vou usar tudo isso. Eu tretei, ó. No Natal. Na semana do Ano Novo. Eu sei que esse ano nós não vamos ter aquela comemoração bem animada. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos ter fé, confiar que isso vai passar, meu povo. Tudo isso vai passar. E eu queria dizer... Peraí, peraí, minha filha. Vamos ter fé, confiança, né? Que tudo isso vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Olha aqui. Tem uma carta. Novo óculos, gente. Eu não sei pra que eu tirei. São Paulo, 30 de outubro de 2020. Queridonas. Feito com muito amor. Beijo no coração, Ana Cleide. Nunca que eu vou perder esse coração, viu, Ana Cleide? Que coisa mais linda. Lindo, meu filho. É lindo, lindo, lindo. Então, gente. Eu quero falar com todos aqueles meus inscritos que já estão há mais tempo. Que eu prometi pintar, tingir o meu cabelo. Desde aquele dia que eu falei que quando eu fizesse 30 mil, eu ia tingir meu cabelo. Eu não tenho mais sossego à noite pra dormir. Eu fico pensando que eu não quero. Por favor, pelo amor de Deus, me entendam. Não me leve a mal. Mas eu não vou tingir meu cabelo. Eu não quero, gente. Eu não quero. Eu não... Não sou contra. Eu acho bonito quem tinge. Minha filha, a Ivonelli tinge. A pastora tinge da minha igreja. As irmãs todas. Mas não julgo ninguém porque pinta. Por favor, é uma coisa minha. Eu não quero. Se fosse assim, eu não batava um batomzinho nem botava um brinco, gente. Não é isso. É que eu não quero. E outra, eu sou doente. Quer dizer, eu tenho problema de saúde respiratória desde 10 anos de idade. Problema seríssimo. E agora, ultimamente, com cheiros. Imagine o que o cheiro de uma pinta vai fazer comigo. Agora que você não pode nem ficar indo em pronto-socorro. Porque eu já dei logo. Bora entubar. Já pensou a bicha, misericórdia. Vão subir em cima de mim uns dois ou três metros pra poder entubar a bicha. Vamos ler. Vamos dar risada um pouquinho, gente. Pra não ficar triste. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Tá chegando os 30k. Louvado seja Deus. Vou procurar comprar um bolinho, fazer uma comemoração. Não sei se chega hoje à noite. Ou se chega só amanhã. Mas eu creio que tá chegando os 30 mil. Graças a Deus, né? Tá chegando os 30 mil. E eu vou comemorar com vocês. Mas com o meu cabelo grisalhos. Do jeito que ele tá. Me perdoem. E deixa aí nos comentários um comentário de amor. Fica assim, tá bom, bis. Eu não preciso pintar. Por favor, gente. Façam isso comigo, né? Não me levem a mal. Mas eu não quero pintar. Eu sei que a palavra do ser humano tem que ser uma só. A palavra do servo de Deus, do filho de Deus, tem que ser sim, sim. Não, não. Só que eu pensei demais. Eu falei, eu não quero. Por que eu fui falar isso, meu Deus, que eu ia pintar? Eu não quero não, gente. Não é ninguém que não quer que eu pinte. Sou eu. Eu não quero tingir o meu cabelo. Tá bom? Eu vou aparecer pra vocês pintadinha. Com o meu batonzinho de sempre. O meu brinquinho. Louva ao Senhor pelos meus 30k. Que já tá chegando. Mas com o meu cabelo grisalho mesmo, tá bom? Fiquem com Deus. Eu esqueci de falar. Aquele que não é inscrito, se inscreva. E deixa o que, Manu? Like. Deixa um like. Manuela veio dormir comigo ontem à noite. Pela primeira vez. Desde que ela nasceu, ela nunca passou uma noite comigo. Mas hoje precisou, porque a outra avó dela está internada. Fez uma cirurgia. E minha nora, Bruna... E a mamãe teve que dormir no hospital e o Nino também. E o papai teve que ir trabalhar e eu tive que ficar aqui. É. Mas foi ruim ficar aqui? Não. Então, gente. E ela precisou ficar comigo, né? E eu vou ficar com ela quantas vezes precisar. Porque eu já fiquei com todos os netos toda a vida, né? Então, gente. Deixa um like. Se inscrevam. Comentem. Compartilhem. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. E vamos mandar um beijo. Beijo. Cacau, manda um beijo. Manda um beijo, Cacau. Manda um beijo, Manu. Manda um beijo, Manu.